Rádio Plug nas ruas da cidade não em Araucária, hoje estamos aqui em Contenda, neste momento aonde um incêndio em um veículo, as margens da BR-476, já no município de Contenda, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiro de nossa cidade de Araucária, mas infelizmente até chegar a sua ocorrência ao Corpo de Bombeiro, esse veículo tomou totalmente fogo, pegou fogo totalmente, não há mais o que fazer, agora é só conter o restante desse incêndio, o carro já está totalmente destruído, é um veículo uno, nós viemos em Araucária acompanhando a VTR do Corpo de Bombeiro da cidade, e já estamos aqui no município de Contenda, bem próximo a Sujapar, a empresa Sujapar, isso mesmo, bem próximo aqui, e neste momento você acompanha nas imagens, somente agora a contenção desse incêndio que teve nesse veículo, e você pode ver nas imagens, está totalmente destruído, agora só pega fogo ali próximo aos pneus, e o bombeiro vem de Araucária até aqui, só para terminar de controlar esse incêndio, a Rádio Plug recebeu mensagem de pessoas que moram aqui em Contenda, que passaram também pela BR-476, a rodovia do Xisto, e nós viemos até aqui acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiro de Araucária, na cidade de Contenda, neste momento, você pode ver que o veículo está totalmente destruído, é um veículo uno, não dá para identificar a cor dele, nem a placa, aparentemente tem umas manchas vermelhas nele ali, mas não tem ninguém aqui ao redor, você pode ver aqui nas imagens que não tem ninguém ao redor, pode ser que apareça alguém por aqui, mas aparentemente, neste momento, não tem ninguém aqui neste momento, apenas a equipe do Corpo de Bombeiro fazendo o controle desse incêndio, estão agora terminando de apagar esse incêndio, mas infelizmente não tem o que fazer, devido já ao fogo tomar totalmente conta desse veículo. veículo, agora não sabemos a informação, se esse veículo é um veículo que era de uma pessoa, ou é roubado, a gente não sabe se é roubado ele, se não é roubado, não dá para identificar, não tem ninguém aqui próximo, a não ser o veículo abandonado, pode ser que o próprio morador da região de Contenda, ao ver que não tinha o que fazer, só deixou o veículo queimar mesmo, e acabou indo para sua casa, porque já não tinha muito o que fazer. Então está aí, um veículo Uno, ali atrás dá para ver a placa, não consigo identificar a placa dele, mas é um veículo Uno, duas portas, provavelmente ele seja da cor vermelha, e tem algumas marcas vermelhas nele ali, mas não dá para saber se ele é vermelho mesmo, não dá nem para identificar muito, porque queimou totalmente esse veículo aqui na cidade de Contenda. Eu estou bem próximo à entrada de Contenda aqui, próximo à empresa Sojapar, não é Sojapar, Cojapar, o nome da empresa aqui, bem na entrada de Contenda, bem próximo ao posto de gasolina aqui na frente. E estamos acompanhando agora o trabalho do corpo de bombeiro da cidade de Araucária, que vem até aqui para fazer o controle desse incêndio. Ali está o sargento, mas infelizmente nessa tarde esse veículo não teve o que fazer. Mais informações eu posso trazer a qualquer momento das ruas da cidade de Araucária, ou das cidades vizinhas, que nem agora que estamos em Contenda, para você, da Rádio Clug, a rádio que mais cresce na cidade de Araucária e região.